Ao longo da história, as mulheres negras sofrem machismo, racismo, e quando idosas sofrem a gerontofobia, que eu prefiro falar velheofobia, conforme a Miriam Goldenberg fala, que é aversão à velhice. E eu faço uma autocrítica em relação a esse tema, porque essa invisibilidade que eu clamo em relação à mulher preta idosa também me pertence. Eu só tomei conhecimento quando vivi na pele o preconceito, quando eu senti na pele essa questão do, por exemplo, o motorista de ônibus brecar fortemente quando tem uma idosa, a questão da negação de ceder lugar. E eu comecei a sentir como a gente incomoda, como a velhice incomoda. E a gente percebe que mesmo nos movimentos sociais fala-se de tudo, menos a mulher preta idosa. Nós mulheres negras somos portadoras, a maioria de nós, de doenças pré-existentes, como diabetes, problemas circulatórios, problemas de pressão alta, que isso é uma questão que pega usar na velhice. Isso influi diretamente na qualidade de vida do envelhecimento da mulher preta idosa. E nós temos que ter uma demanda, uma pauta específica para isso. Temos que discutir como isso acontece na nossa família, inclusive. Temos que olhar e ver como que nós olhamos para as mulheres idosas da família. E principalmente pensar por que esse tema não sensibiliza, por que não dá ibope, por que não falamos sobre isso. A desigualdade racial, ela se expressa de uma forma muito cruel no mercado de trabalho. E, consequentemente, na previdência social. É importante também falar que os idosos são responsáveis pela manutenção da família, principalmente na baixa renda. Faça o desemprego, o idoso que tem uma renda mínima, ele segura a manutenção da casa. Mestre Juarez Xavier tem uma frase que eu gosto muito, que é que há um brutal descolamento entre falas e atos sobre as velhices. Há uma fratura no granito ético-deontológico, que é o moral, das ancestralidades africanas. Então, nós como militantes, operadores do direito, no meu caso, nós temos o dever de quebrar esse descolamento e refletir sobre isso, trazer a pauta para as discussões e, assim, influir efetivamente na igualdade racial no país, no mundo e rumo ao melhor, um envelhecimento com qualidade para nós mulheres negras, para os negros e idosos em geral. Música